Hoje eu passei da conta, hoje eu já vi tudo Brigamos de novo por aquele motivo absurdo Essa noite é que eu me escondo atrás de uma garrafa, hoje eu vou beber Pelo menos essa noite eu quero esquecer você Amanhã com a cabeça fria a gente conversa Você vai pedir desculpas, fazer mil promessas Mas essa noite eu amanheço sem você por perto Rodo a cidade, encontro um bar aberto e vou beber até cair Só hoje que eu passo da conta, só hoje que eu durmo na rua Só hoje que eu encho a cara e a culpa é sua Só hoje que eu passo da conta, só hoje que eu durmo na rua Só hoje que eu encho a cara e a culpa é sua Amor a culpa é sua Mas essa noite eu amanheço sem você por perto Rodo a cidade, encontro um bar aberto e vou beber até cair Só hoje que eu passo da conta, só hoje que eu durmo na rua Só hoje que eu encho a cara e a culpa é sua Só hoje que eu passo da conta, só hoje que eu durmo na rua Só hoje que eu encho a cara e a culpa é sua Só hoje que eu passo da conta, só hoje que eu durmo na rua Só hoje que eu encho a cara e a culpa é sua Só hoje que eu passo da conta, só hoje que eu durmo na rua Só hoje que eu encho a cara e a culpa é sua Amor a culpa é sua Amanhã a gente conversa